Olá galerinha ó Valeu o carro aqui galera, ó o codor não? É, vai cheirar, vai com tudo no carro aqui galera ó Vou ver se eu consigo filmar ela pra vocês aqui ó Tá aí ó Hum, voou E olha o tempo lá no carro aqui ó Olha lá E aí galera, lindo demais a natureza viu meus amigos Show, 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 a plantação de milho tá ali Vai dar pomba demais, mas vem aí Vou mostrar pra vocês aí o que vai dar